Tinha na cidadezinha lá uns pastores protestantes, eles não gostavam do padre Porque o padre era um coitado, um veinho E ele nunca citava os capítulos e os versículos da Bíblia O padre fazia o sermão e não falava da Bíblia Aí um dia os pastores estavam conversando e falavam Nós precisávamos dar uma lição nesse padre Nós podíamos fazer o seguinte, nós podíamos marcar uma janta E fazer uma brincadeira bíblica Fazer o show do milhão Nós vamos humilhar o padre, porque ele não sabe Aí telefonava para o padre Ô padre, nós queríamos fazer uma janta ecumênica Vamos reunir os pastores da igreja aqui Para a gente falar um pouco do amor ao rebanho Inclusive, padre, nós estamos pensando no leitão assado O que o senhor acha? Para mim, a melhor carne que tem é leitão assado Então, dito e feito, seu padre Tardia, sete horas, nos reunimos Chegou na hora da janta, estava lá os pastores, o padre Aquela mesa linda Aquele leitãozão assim, com aquela maçã na boca Que eles passam por cima, assim, uma manteiga, né? O rabinho fica viradinho, assim Nadando numa fase, assim, né? Aí, reuniu e volto Vamos fazer uma oração Ô pai, obrigado esse alimento Aí um falou assim Tive uma ideia Tudo combinado Como aqui todos nós somos homens da palavra Podíamos fazer uma brincadeira bíblica Uma ruleta bíblica Para comer um pedaço do leitão Tem que citar um versículo bíblico O padre falou Mas eu vou passar fome Não sabe a bíblia Aí um pastor Eu vou citar aqui o texto Não é verdadeiro Senão foi igual aquele padre que falou Gente, para semana que vem Nós vamos fazer um estudo sobre a mentira Então, todo mundo, por favor Leia todinho o capítulo 17 de Marcos Quando chegou no domingo Ele falou Bem, hoje nós vamos falar sobre a mentira Quem se lembrou de ler Marcos 17? Uma turma levantou a mão Falou Marcos só tem 16 capítulos Não pode mentir, poupado Então, aqui também Eu vou citar os textos, assim, falsos, né? Primeiro pastor falou Eu estou me lembrando Daquela passagem linda De Marcos capítulo 19 Versículo 78 Pedro Na sua coragem Desembanhou a espada E cortou a orelha do soldado Foi lá que cortou a orelha da leitoa O outro falou Eu me lembro do Evangelho de São João Capítulo 63 Versículo 19 Quando o Senhor deitou a água na bacia E lavou os pés dos apóstolos Foi lá, cortou o pezinho da leitoa E pôs no prato Outro Lucas 62 Versículo 9 Aquela hemorroíça Tocou com as mãos do Senhor E foi curado Cortou a mãozinha da leitoa Outro pastor Oh, meus irmãos São Mateus Capítulo 62 Verso 1 Salomé dançou E pediu numa bandeja A cabeça de João Batista Cortou a cabeça da leitoa E pôs no prato Era a vez do pado E falou Eu não estou lembrando o número Eu não sou muito bom de número Mas o versinho que eu sei é da Bíblia Vale Claro Você é da Bíblia José de Arimateia Pediu licença a Pilatos E levou o corpo de Jesus Então não é só saber Se eu não uso a palavra Como Maria Que me O uso da palavra Para mudar a minha vida E levar-me a servir o irmão Eu acabo fazendo assim Eu acabo fazendo brincadeiras Essas rouletas Aliás, tem alguns carismáticos Que gostam de fazer rouleta bíblica, né? Ah, o que será que Jesus quer me dizer? Vai e enforca-te Ah, será que é isso mesmo Que Deus quer? Vou pedir confirmação Olha lá O que tem a fazer Faz logo Não A palavra de Deus não é assim Para ser usada Como se fosse uma brincadeira, não É para alimentar a minha vida É para fazer em mim O que fez em Maria O Espírito Santo em nós Tem a grande missão Que teve em Maria O Espírito Santo Quer gerar e formar Jesus em nós E nós abrimos espaço Para essa ação do Espírito Santo em nós Nós abrimos espaço Para sermos semeadores da palavra Na medida em que acolhemos a palavra Dentro de nós E pelo poder do Espírito Santo Ele vai formando Ele vai gerando Ele vai gestando Jesus em nossa história E com o tempo a palavra Começa a tomar conta Dos nossos pensamentos E a gente passa a pensar Como a palavra de Deus nos ensina Então diante das situações Que a gente precisa do discernimento Que a gente precisa De uma palavra de sabedoria Os carismas do Espírito Santo Só podem ser dados Aquela pessoa Que está acolhendo Aberta a palavra de Deus Então vem o discernimento Vem a sabedoria E eu tenho aonde Confrontar a minha história Na palavra A palavra de Deus Eu preciso tomar conta Das minhas emoções Porque São Paulo Vai nos ensinar Tende em vossos corações Os mesmos sentimentos de Cristo Nós passamos a ter Os sentimentos de Jesus O pensamento de Jesus O agir de Jesus As diretrizes de Jesus A palavra vai se formando Vai se tornando carne em nós Nós vamos acolhendo A palavra de Deus Em nossa carne E é exemplo de Maria Nós passamos a levar Jesus Para o mundo Meu irmão, minha irmã Se você quer ser Semeador da paz Não tem outro jeito É preciso viver Do jeito de Maria É preciso acolher a palavra É preciso ruminar a palavra É preciso rezar a palavra É preciso saborear a palavra É preciso deixar a palavra Questionar a nossa vida Há uma prática Tão importante Que nós precisamos cultivar Entre nós E você jovem Então, muito mais fácil O jovem gosta muito De usar a sua imaginação Então, toma um texto Então, toma um texto da palavra Qualquer um deles Um milagre de Jesus Por exemplo Leia uma vez Duas Três Até memorizar Depois feche os olhos E comece a imaginar Aquela cena Por exemplo As bodas de Caná Que fala de Nossa Senhora Você lê uma Duas Três vezes Aí depois Você imagina a cena Do seu jeito Deus fala através Da nossa imaginação Imagina a cena Como é que você acha Que seria A casa A mesa Os convidados Depois você imagina De novo E coloca você Lá dentro da cena Imagina o que você estiver lá Tenta ouvir O que Jesus fala Para você Você está meditando A palavra Você está contemplando A palavra Você está deixando Deus passar A trabalhar a palavra No seu coração No dia seguinte Pegue um outro texto Bíblico